O Ministério Público abriu um inquérito a estes casos que podem constituir fraude e que dão apenas até 8 anos de cadeia. Em casa estão vacinações a pessoas que estão fora dos grupos prioritários, no INEM, em Lares e também na Segurança Social. Os vários casos de vacinas desviadas denunciados nos últimos dias obrigam as autoridades a agir. O Ministério da Saúde vai fazer auditorias ao processo de vacinação. Todos os desvios à vacinação, que sejam dentro daquilo que são os critérios de priorização do plano de vacinação, serão com certeza inadmissíveis, sejam eles de quem forem e onde forem, garantidamente. Estamos a promover durante esta semana, através da Inspeção Geral de Atividades em Saúde, que irá promover auditorias no âmbito nacional e, como sabem, também há procedimentos que terão sanções, quer ao nível disciplinar, quer ao nível criminal. O Ministério Público abriu pelo menos nove inquéritos a vacinações suspeitas por todo o país. A ser investigada está a vacinação de 126 funcionários da Segurança Social de Setúbal. Os vacinados terão sido colocados numa lista exclusiva para utentes e trabalhadores de Lares. A diretora do Centro Distrital demitiu-se do cargo. Um inquérito foi aberto à vacinação de funcionários de uma pastelaria por parte do Enem do Porto. O diretor colocou o lugar à disposição. Também a Emergência Médica de Lisboa está sob investigação. Em causa estão vacinas dadas ao Supervisor de Segurança e à Engenheira de Limpeza da Sede, que não entram nos grupos prioritários. O Ministério Público confirma investigações a outros casos de vacinações indevidas no Seixal, Montijo, Bragança, Portimão, Arcos de Valdevez e Famalicão. Também estão a ser pesquisados outros casos denunciados nos últimos dias.